Fui numa esfera de gado Perdeste na multidão Veio um toio trismalhado Ergou contigo no chão Pus-me de pé de repente Gritaste ao cair o colo Fiz-me uma festa valente Sem nunca perder a causa Por riba desce o pôs-te de pé E todos gritam, cai a quem é É o fadista que canta o fado E com coragem enfrenta o ar E quando a noite caiu Depois da festa acabar Cantamos ao desafio E depois de fogo cheia Cantamos de rua em rua Num bar alegre raboiada Cantamos aos da lua Até vir a batalha Por riba desce o pôs-te de pé E todos gritam, cai a quem é É o fadista que canta o fado E com coragem enfrenta o ar Por riba desce o pôs-te de pé E todos gritam, cai a quem é É o fadista que canta o fado E com coragem enfrenta o ar Obrigada Obrigada Votam sempre